O Brasil hoje vive um momento de muitas crises. O povo está cético e descrente com o governo que está aí. O PSDB é o partido que pode resgatar a esperança do povo brasileiro. Devemos voltar a sonhar com o Brasil melhor, criando condições com credibilidade, com coragem, com talento. Essas são as marcas do PSDB. Essa é a nossa cara. Quem tem medo não merece estar participando de um governo. Quem corre da raia não merece participar da vida pública. Nós vamos para o enfrentamento e nós vamos vencer essa batalha. Porque o governador Marconi tem determinação, tem força, tem garra. Já venceu muitos desafios e nós vamos vencer esse também. Se Goiás hoje já é exemplo em saúde para o Brasil. Se Goiás hoje é o primeiro lugar no Brasil, no IDEB, na educação, nós seramos o estado mais seguro do Brasil. Não duvidem disso. Nós vamos em frente. O PSDB foi o partido que acabou com a inflação. Foi o partido que moralizou os bancos. Foi o partido que acabou com a possibilidade de corrupção estatais, de telecomunicações, na Vale do Rio Doce, na Embraer e em tantas outras áreas, ao promover as privatizações. O PSDB é o partido comprometido com a modernidade. O Brasil precisa de um choque de gestão. O Brasil precisa de mudar. Ninguém aguenta mais corrupção. Ninguém aguenta mais inflação. Ninguém aguenta mais crise política. Falta de credibilidade. Nós precisamos de fazer o Brasil voltar a crescer. Lembrando da frase de um grande pensador. Quando você chegar lá e eu quero estar junto contigo, Zé Hérgio vai estar junto contigo, o Vec, todos nós, Baldi, João Campos que veio aqui, você vai dizer assim, eu não sabia que era impossível, fui lá e fiz. Eu não sabia... Eu não sabia que era impossível, fui lá e fiz. Pronto. É isso que o Brasil precisa. Muito obrigado. Um abraço.